E aí galera, beleza? Riz aqui com mais um vídeo pro canal. E esses dias rolou uns buffs aí em algumas classes, as classes primárias tomaram buff e até mesmo Dragon Slayer. E o buff nas primárias foi até legal, mas vamos falar da Dragon Slayer hoje, a classe que saiu do lixo pro luxo. É, meus consagrados, Dragon Slayer tá num nível de poder jamais visto antes. Mas antes disso, toma moral pro nosso patrocinador, Faroff Store. Lá você pode encontrar o seu tão sonhado Hero Marte com um preço que vai caber no seu bolso. Lá também tem classes de verificação e até mesmo serviço de farms. E aproveite que meu cupom de desconto ARRISON tá buffado com 20% de desconto, mas vai apenas até em janeiro. Então não perca tempo, o primeiro link da descrição é nóis. Agora sim, vamos ver a Dragon Slayer. Bom, começando passivamente, a classe continua quase a mesma coisa. A diferença é que em uma das suas passivas Rank 4, agora ela tem um aumento de chance de acerto em 10%. E a tua passiva Rank 10, agora sim, a classe tem uma passiva Rank 10, que funciona no Rank 1. Ah, e essa passiva aí fará com que o seu ataque básico cause dano bônus contra dragões. Já em suas habilidades, a primeira habilidade, Scorched Steel, o dano foi reduzido de 210% para 100%. Custo de mana reduzido de 24% para 5%, cooldown foi reduzido de 6 segundos para 4 segundos. E agora essa habilidade aplicará Shared a seu oponente, reduzindo a resistência dele em 15% durante 15 segundos. E se seu oponente estiver sob o efeito de Dragon Bane, vai reduzir a resistência dele em mais 15% adicional durante 15 segundos também. Somando aí 30%. Diferente da habilidade anterior, essa daqui você pode usar em qualquer inimigo. A Dragon Slayer antiga tinha o defeito de você só poder usar a sua segunda e última habilidade em dragões, ou no PvP. A Dragon Slayer atual não tem esse problema. A próxima habilidade é o Impale. O dano foi aumentado de 110% para 160%. Custo de mana reduzido de 30% para 0%. Cooldown foi reduzido de 12 segundos para 10 segundos. O cooldown do efeito Impale, que é o dote que o inimigo recebe. A duração foi aumentada de 12 segundos para 15. A habilidade não tem mais chances de stunar, infelizmente. E agora essa habilidade vai aplicar Adrenaline Flow em você. Uma cura durante 15 segundos. Essa habilidade também aplica Infected Wound ao seu oponente se ele estiver sob o efeito de Dragon Bane. Que é outro dano por tempo, porém bem mais poderoso durante 15 segundos. E por fim, essa habilidade também vai aplicar Adrenaline Surge a você, usuário da classe. Se o seu oponente estiver sob o efeito de Infected Wound. E Adrenaline Surge irá aumentar a sua raste e o crítico em 15% durante 15 segundos. Ufa, que habilidade que tem efeitos, hein? Próxima habilidade é uma habilidade nova, chamada Incapacitate. Causando 200% de dano, tendo um custo de mana de 0 e um cooldown de 12 segundos. E essa habilidade irá reduzir o dano do oponente em 30% durante 15 segundos se ele estiver sob o efeito de Dragon Bane. E também vai stuná-lo durante 3 segundos. E a essa altura vocês já devem saber o que é o Dragon Bane. E bom, vamos pra ele agora. Última habilidade, Dragon's Bane. É uma habilidade nova e ela causa 120% do seu dano, tendo um custo de mana de 50 e um cooldown de 2 segundos. Se você usar essa habilidade em qualquer inimigo que não seja dragão, ela só vai causar dano e pronto. Só isso. Porém, todavia, entretanto, se você utilizar essa habilidade em monstros do tipo dragão, vai aplicar Dragon's Bane ao seu inimigo. E o resto vocês já sabem. Outras habilidades terão efeitos diferentes se o oponente estiver sob o efeito de Dragon's Bane. E habilidades explicadas, agora vamos comentar um pouco sobre a classe. Meus consagras, eu nunca imaginaria que a Dragon's Lair ficaria tão forte assim. Pra uma classe extremamente fácil de pegar, é basicamente uma classe inicial. Tá muito apelona. Isso, claro, contra inimigos do tipo dragão. Contra mobs normais, ela tá mediana. Mas contra um dragão, meu mano, essa classe tá brilhando demais. Ela tá até mais forte que a Dragon's Lair General. Sim, a versão mais poderosa da Dragon's Lair tá mais fraca que um Dragon's Lair recruta. Eu, por exemplo, na gameplay desse vídeo, eu estou usando o Build. Tô usando o Dauntless, Anima e um Vainglore. E meus consagras, tem vez que eu causo mais de 20 mil de dano com a última skill, velho. É surreal essa classe agora. Eu curti bastante a nova Dragon's Lair. Agora sim faz jus ao nome de Matador de Dragões. E a Dragon's Lair General aqui não se cuide, não, hein? Daqui a pouco ela vai perder o posto. E bom, meus consagras, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa logo o like pra fortalecer o trampo, que me ajuda demais. E faz com que eu traga mais vídeos assim pra vocês. E se for novo por aqui, se inscreva pra não perder nenhum vídeo novo, já que a W quer lançar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E claro, nos vemos no próximo. Valeu, falou, fui!